Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição diferenciada de ensino, voltada ao mercado financeiro, totalmente independente de bancos, corretoras ou qualquer outra instituição financeira, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, de análise técnica e de opções, tanto presencial como online e é particular, para qualquer parte do mundo. O meu nome é Alexandre Ragozini e vamos para mais uma análise semanal para o Eurodólar. Esta análise é para a semana que começa dia 5 de novembro. Vemos aqui no gráfico diário a formação do importante padrão de continuação de tendência de alta, chamado flâmula de alta, identificada aqui por estas linhas negras. Esta aqui é a sua linha superior, eu vou destacá-la bem aqui, para que ela fique bem visível. Muito bem. E esta aqui, a sua linha inferior. Também vou destacá-la bastante, para que ela fique bem visível. Muito bem. Então, vemos aqui claramente, através destas linhas negras, o padrão de continuação de tendência de alta, chamado flâmula de alta. Muito bem. Aqui, novamente, então, sua linha de resistência e aqui a sua linha de suporte. Mas, o fato da semana fechar abaixo da sua linha inferior, aqui é o fechamento da semana, aqui é a sua linha inferior, isso indica uma alta probabilidade de que esta flâmula, na verdade, se torne um padrão de reversão de baixa. Bem, vocês provavelmente já leram bastante em toda a literatura que os padrões flâmula de alta são, necessariamente, padrões de continuação de tendência de alta. Mas, nós já operamos flâmulas, não como padrões de continuação, mas também como de reversão. E, novamente, o fato de verificarmos o rompimento do seu suporte, indica alta probabilidade desse padrão se tornar um padrão de reversão. No caso, reversão de baixa. E essa confirmação, ou seja, a confirmação da retomada da força dos vendedores, ocorrerá abaixo dos suportes 1,2826, esta mínima aqui assim, 1,2804, aqui assim, bem próximo, exatamente aqui assim, e principalmente esta mínima aqui em 1,2755. Vou destacá-la bem aqui assim. Vou apagar todas estas flechas para mostrar que, agora, existe um outro cenário que não podemos descartar. a formação de uma tendência lateral, tendo como suporte 1,2804, aqui, e como resistência, 1,3150, esta máxima aqui assim. E o que nos faz identificar essa possibilidade, possibilidade de se formar uma tendência lateral, é o fato da semana fechar exatamente na banda inferior da banda Bollinger. Vou apagar as linhas novamente, para mostrar aqui a linha inferior da banda Bollinger. Vou aumentar o gráfico para mostrar bem claro isso para vocês. Deixa eu apagar esta seta. Muito bem. Aqui vemos a banda Bollinger. Então, vamos trabalhar baseados nos dois seguintes cenários. Primeiro cenário, esta flâmula de alta, efetivamente, indicar uma reversão de baixa. Então, é retomada da força dos vendedores. Vemos venda em 1,2880. Então, nesta zona de resistência, aqui, assim. E abaixo dos suportes já mencionados, primeiro, 1,2826, aqui. Segundo, 1,2804, aqui, assim. E terceiro, e principalmente, 1,2755, aqui, assim. Com o stop acima de 1,2920, então, o stop acima desta resistência, e limites em 1,2635, esta máxima, e 1,2465, esta mínima, aqui, assim. Segundo cenário, a formação de uma tendência lateral. Deixa eu apagar todas essas setas, para que o gráfico não fique tão poluído. Muito bem. Vou ampliar bastante o gráfico agora, para mostrar esse segundo cenário. Então, compra acima de 1,2925, desta máxima, 1,2970, aqui, assim. e, principalmente, e, principalmente, 1,3025, estas duas máximas, aqui, com o stop inicial abaixo de 1,2860, nesta região de suporte, e limite em 1,3130, esta zona de resistência, aqui. É isso, então. Acessem o nosso site acima, para se cadastrarem em nossa newsletter, semanal gratuita, e verifiquem que, nesta quarta-feira, dia 7 de novembro, das 19h, às 20h, horário de Brasília, teremos o nosso canal de discussão gratuito, sobre Forex, aonde iremos discutir, tipos de volumes, e tipos de ordens. É isso, então. uma boa semana, e bons negócios.